Como se é por tiado o vejo da uma Se nunca é chovente o enche a terra Como é que faz isso que nunca é chovente Que conta estou em ta ceia Como é que faz o tempo que saia O tempo do mar Como é que faz isso que nunca é chovente o lequeia Que conta Tive que conta contá Tive que conta contá Tive que conta contá Porque ali é foa da gata moa De inchevvah insiatoa De inchevvah insiapare Merda imbukha chi me da fé E aí Você porque há o vejo do mar Seguindo de ti que enxatera Como é que eu sei que não quero te Que conta estou em tua senha Como é que eu faço o tempo que sai O tempo do mar Como é que eu sei no lequil O lequil a conta O lequil a conta O lequil a conta É enxatua, é enxatua, é enxatua, é enxatua É enxatua, é enxatua Merda em boca Que aqui me enxatua É enxatua, é enxatua